A diferença de um missionário para uma pessoa como um entendeu o seu papel e o outro não. E nós como jovens cristãos, nós temos que ser inconformados. Nós temos que levar a verdade aonde tem a mentira, luz aonde tem trevas. E a Bíblia diz que nós temos que ser luz. Eu te pergunto, o que é ser luz? A Bíblia diz que nós temos que ser luz.